A Barenbrug do Brasil tem o orgulho de apresentar uma solução forrageira desenvolvida geneticamente, capaz de intensificar a sua produção e com alta performance. Conheça agora o pânico máximo híbrido cultivar carcará. Fala pessoal, Samuel Cabral aqui do time de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug do Brasil. Eu estou na Fazenda Terra Área, no município de Jussara, em Goiás, para apresentar as características e os benefícios do novo cultivar, o carcará. Nesta área, nós do time de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug do Brasil conduzimos alguns ensaios com esse novo cultivar. Mas antes de chegarmos até aqui, os times de pesquisa e desenvolvimento de produto da Barenbrug do Brasil conduziram ao longo de mais de 10 anos estudos, tanto em laboratório como a campo, para assegurar a qualidade e os benefícios ao produtor com o uso do carcará. O carcará é sinônimo de intensificação e alta performance. Ele oferece excelente adaptabilidade e proporciona elevada rentabilidade. Nas avaliações oficiais, o carcará apresenta 22% a mais de acúmulo de forragem e 26% a mais de lâmina foliar, quando comparado ao cultivar a Mombassa, isso em um ano de experimento. O dado mais impressionante que o carcará atingiu nos ensaios de VCU foi o seu alto rendimento animal. Apresentou 4,4 arrobas por hectare ano a mais que o cultivar a Mombassa. E não para por aí. Assim como todos os materiais da Barenbrug do Brasil, o carcará também é comercializado com o nosso tratamento Yellowject. Ou seja, as nossas sementes proporcionam maior proteção e velocidade de estabelecimento das plantas a campo. Outro dado a ser destacado aqui é a taxa de pureza mínima do pânico da Barenbrug, que é de 90%. E vale lembrar que o Ministério da Agricultura e Pecuária exige taxa mínima de pureza para pânico de 40%. Pessoal, olha só. O carcará possui excelente qualidade de forragem, uma boa relação folha e colmo e uma ótima estrutura do docel forrageiro. Essas características permitem maior facilidade do bocado no momento do pastejo. E você, produtor rural? Quer utilizar o carcará para aumentar a sua produtividade? O nosso pânico híbrido é recomendado tanto para pastejo, como para produção de silagem e também para sistemas de integração lavoura-pecuária. É isso aí, pessoal. Ficou interessado? Acesse o site da Barenbrug e solicite um atendimento para saber mais informações do carcará com o nosso time técnico comercial. Muito obrigada pela atenção e um grande abraço!